A Guarda Municipal de Cubatão está agora mais fortalecida. Em solenidade que aconteceu nesta última quinta-feira, a corporação recebeu 70 pistolas modelo Glock 9mm. O prefeito municipal destacou todo o trâmite e forma legal da entrega das armas. É um momento importantíssimo, uma realização para o município de Cubatão, a criação da Guarda Municipal do nosso governo, que foi uma grande entrega. E o processo de desabilitação, de estrutura é lento, porque, por exemplo, as pistolas que nós estamos entregando hoje, uma série de licenças, por exemplo, que passa desde a Polícia Federal, vários órgãos para que nós pudéssemos chegar nesse momento. Já estavam compradas há mais de 90 dias, mas hoje que chegou o porte e nós pudéssemos fazer a entrega oficial. São pistolas modernas, semiautomáticas, 9mm. Não tenho nenhuma dúvida que isso dará a mais estrutura de empoderamento para que a nossa Guarda possa atuar com mais segurança. A Guarda Municipal é, de fato, para proteger não só o patrimônio, a ostensividade. Hoje, praticamente, está equiparada às ações da Guarda com as ações da Polícia Militar. É, obviamente, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e a nossa Guarda, fazendo uma grande integralização para proporcionarmos segurança para todos os nossos cidadãos e cidadãs combatentes. O secretário de Segurança Pública, Pedro de Sá, falou sobre o primeiro passo da Guarda Municipal e agora a evolução e preparação diária da equipe. É um momento histórico. A Guarda a gente criou, a partir de 3 de setembro, ela está em atividade na rua, conhecendo a população, conhecendo os ambientes, fazendo um reconhecimento diário, porque todos os guardas, praticamente, são de fora da nossa cidade. A gente, nesse momento, amadurece a Guarda entregando o armamento, ressaltando para eles a responsabilidade que eles têm com a defesa da vida dos cidadãos e com a própria vida, porque eles também ficam numa situação de maior risco a partir desse momento. Mas, com confiança plena, uma guarda extremamente bem preparada. Hoje, ainda, na própria entrega, após entrega, a gente vai fazer mais um reforço no treinamento, com ações em movimento. E eu estou muito feliz e orgulhoso, porque eu tenho certeza que a nossa cidade fica mais segura com a Guarda nessa condição de andar armada, com responsabilidade. Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã